Solta os Jogos com o Pai do Senhor. Amém. Um tipo de alegria que eu vou estar aqui nos Jogos. É. Primeira vez. Minha surpresa, né? Eu tenho que estar aqui com a palavra. Mas vamos lá. Já falamos os Jogos esperando a gente vir. Pessoas, como vocês, estou começando agora. Mas vamos ver o que Deus tenha salvado conosco hoje. Glória a Deus. Vamos falar um pouco da experiência minha. Bom, vocês não acreditam que eu não tenho muito tempo de crente. Se for para eu ser uma segunda coisa, eu vou ser congênito. Glória a Deus. Então os pais se separaram. Fiquei com o meu pai. Eu desviei. Se eu falar que eu tenho três anos de crente firme. Eu acho que é. Três anos. Três anos e alguns meses. Mas vamos falar aí. Eu estava falando com o Jogos hoje. Eu conheci o nome do nosso. Eu disse que ele é da igreja. É da igreja também. Conversando. Eu falei. Eu era aquele já pouco tempo. Três anos. Eu disse. Nós três anos da minha vida. Eu disse. Três anos. Se eu tivesse guardado. Que Deus é tão treinado para mim. Três anos. Eu sou um obreiro. Onde o nome dele. Faço o líder do Jogos no meu pai. E tudo vai exaltar o nome de ninguém. Aí eu. Parando. Eu vou pensar. Que eu vou dar um milagre. Até. No exato momento. Eu estava aqui. Eu tinha tudo para estar aqui hoje. Deus me ajudou. Deus me alicerçou. Eu estou aqui. Firme forte. Eu falo. Meus amigos. Meus pais. Que eu não me vejo mais fora do Percebo Angélico. Fora da igreja. Não consigo ver a minha vida mais fora. Da igreja. Aí eu orando aqui. Eu orando. Eu falo. Senhor. O que eu vou falar? Eu dei um mensagem. Eu preparei. Fiz um esboço. Fiz um texto aqui. Mas Senhor. O que eu estou fazendo aqui? O que é aqui? Na igreja. O que é esse projeto? Aí Deus me levou na passagem de Davi. Eu disse. O que é isso? Lembra que Davi matou um urso? E um leão sozinho? Então. Podemos dizer que lá foi um centro de treinamento para ele. Para enfrentar um gigante da igreja. Vamos ter isso aqui como um centro de treinamento. Vamos ter isso aqui como um centro de treinamento. Você pode falar. Ah, mas essas são as instituições jovens que vão lá pregar, vão lá falar umas coisas ou não. Aqui nós aprendemos com esses três e com os outros. Aqui nós aprendemos. Nós vemos. Nós estudamos. Nós lemos a palavra. Vamos ter como aqui um centro de treinamento. Um dia vai chegar a treinar nesse congresso. Pegar uma nossa igreja. E os maiores pregadores que temos hoje nunca começaram pregando no turno de congresso. Os maiores pregadores não começaram pregando para fora. Meu pai falou que o ministro deu uma pregação. Um grande pregador falou que as primeiras pessoas, pessoas não, as primeiras coisas que ele prega foi para tomate. Eu também, quando comecei, comecei a ficar firme com o batizado de Santo, sentia a vontade, tinha vontade de pregar, tinha vontade de buscar Deus. Quantas vezes no meu serviço, no meu próprio serviço, eu chorava. Eu trabalhava. Podia até ser bem de perto, no banheiro, ela não pôs a chorar. Você via do meu serviço. A coisa só não pôs a chorar, a vida não meditava. Aí eu fui entender tudo o que eu passei na minha vida, vai estar aqui hoje. Então, João, vamos valorizar esse projeto, vamos valorizar, apoiar. Eu já peço perdão para o irmão, que eu não pude estar aqui muitas vezes. Nossa vida circular é muito difícil. Agora eu estou trabalhando sempre um horário meio complicado. Eu quero apoiar. Eu não joelhei ali, eu lembrei. Eu não conheci. Você falou, o que é isso? Você quer centro de treinamento. Aqui você vai treinar. Aqui muitos já vão treinar para sair para fora. Muitos vão começar daqui. Você vai lembrar. Lá atrás eu preguei para 4, 5 anos. Lá no máximo. Você vai lembrar muitas das vezes. É isso que eu queria falar um pouco. Agora eu mostro a palavra. Eu falo, eu espero na mão de mim. Vamos lembrar os outros apóstolos. Capítulo 22. Capítulo 22. Não. Raza a voz para o capítulo 14, versículo 22. Pelo menos aqui em casa. Deus tocou no coração. Tinha muito tempo para marcar isso aqui. Tinha muito tempo para marcar isso aqui. Tinha muito tempo para falar. Tinha muita vontade. E chamaram. Todos se encontravam? Amém. A palavra de Deus diz assim. Qual é o capítulo 22? Qual é o capítulo 22? Confirmando o ânimo dos discípulos. Vem soa o capítulo. Permanecer da fé. Mas que com muita tripulação nos importa entrar no meio de Deus. Então, só nesse versículo. Amém. Amém. Comparando esse versículo. Fiquei meditando nele. Foi quando o Paulo lembrou de todos os discípulos. Falam. Que muitas tripulações não se importam entrar no meio de Deus. Por acaso. Aí eu falei. Lembra aí para trás do capítulo. Aqui o Paulo foi apedrejado. Foi apedrejado. Foi chamado de Deus. Isso por mim. Quando ele fala. Que os povos da Sá. Chamaram ele de Mercúrio. Que era um deus naquela época. E ele foi apedrejado. Mas ele falou os discípulos dele. Ele se vai chamar. Falou dos discípulos. Discípulos. Por muitas tripulações não importa entrar no meio de Deus. Foi isso que eu aprendo, jovens. Que na nossa vida. Que nós buscam. Quanto mais nós buscam a Deus. Mais nossa vida é tripulosa. Mais tem dificuldade. Mais tem muitos problemas na nossa vida. Aquele jovem. Aquela pessoa que dedica a buscar a Deus. Cada dia mais tem tripulação. Nesse caso que muitos falam. Nesse mundo Tereza. Jesus falou. Nesse mundo Tereza. Eu venci. Mas dentro de um ano. Eu venci o meio. Então jovens. Se preocupa. Se for só. Tá. Todo problema. Tá. Toda dificuldade. Eu aprendi uma coisa legal. Que o crente que não tem problema. Você pode saber. Qual a coisa está errada com ele. Ele está morno. Ele está morno. E agora Deus fala. Que ele não quer nem morno. Ele não quer morno. Você seja frio. Ou quente. Você tem que ser uma coisa. Isso está registrado. Apocalipse. Apocalipse. Se ele não for já mora. Apocalipse 6. A época. Se ele não for já mora. Ele estava vendo. Então jovens. Ó. Quem. A gente. Não tem algum problema. O que é difícil. Ela possa saber. Tem alguma coisa. Ele não está vendo. Por isso que nós temos que permanecer firme na presença de Deus. Por causa de muita tripulação. Os importes da vida de Deus. Por causa das nossas lutas. Não é contra a carne. O espírito. É contra os principados espíritos. Dessas trevas. Dessa época. Está escrito em Efésios 6.12. Ó. Eu marquei tudo. Quando sou um pregador. Eu estava lendo. Eu fui marcando. Escrevendo. Está escrito em Efésios 6.12. Nosso assunto não é contra. Nosso irmão. Não é contra o pastor. Não é contra ninguém. Contra os príncipes. Dessas trevas. Podemos dizer o inimigo. Vamos falar mais disso. Glória. No caso da palavra que Deus fala. O inimigo anda bem redor de nós. Procurando nos tragar. Minha tirada presença de Deus. Que sempre procura o meio de derrubar nós. A presença de Deus. Quando eu entrei na igreja. Entre as formas do inimigo. Todo mundo me derrubar. Tentou tirar fora. Mas jovem. Tenho uma convicção com você mesmo. Um jovem que consegue se firmar na presença de Deus. É quando ele tem uma chamada convicta de Deus. Com o que Deus fala verdadeiramente. Não é o jeito de se firmar. Eu tenho uma coisa comigo mesmo. Quando alguma coisa vem afligir. Eu lembro comigo. E quero passar o trabalho também. Lembro o que Deus falou para você. Parabéns. Não. Eu sei o que Deus quer na minha vida. Eu sei o que Ele quer. O chamado que Ele é a minha vida. Não vamos perder a nossa salvação. Nossa coroa. Não vamos perder dinheiro do céu. Por alguns minutos de prazer nessa terra. Isso aqui tudo vai passar. Isso aqui tudo que vai acabar. Tudo. 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 Não vamos perder a nossa vida eterna por alguns minutos de prazer nessa vida. Então, irmãos. A vida do crente sempre foi assim. Por causa da palavra que fala. Que nós somos peregrinos errantes. No meio do deserto. Aqui não é nosso lugar. Muitos jovens esquecem. Muitos jovens esquecem que aqui não é nosso lugar. Tem muita gente que fala. Ah, jovem não tem dor de cabeça. Não tem problema. Eu fiquei parado. Mas é muito indignado por falar isso pra mim. Eu falei. Fiquei parado. Mas não tem problema. Aí fui parar pra pensar. E eu deixei que falava isso pra mim. Até que tá resolvido. Nós não. Essa é a forma assim. Nós jovens. Nós estamos naquela fase de querer um futuro. A nossa vida. Uma faculdade. Uma estímula. Uma emprego bom. Ou um casamento até que seja. Nós estamos naquela fase de planejar a nossa vida. Mas eu aprendi uma coisa engraçada. Muita gente quer. E eu falo. Eu não quero casar um dia. Alguns querem casar. Mas eu aprendi uma coisa. Nós vamos gastar um tempo de solteiro. Procurando. Procurando uma coisa que é de Deus fazer com nós. Você fala. Como assim? A palavra de Deus fala. A hora de um casamento vai ser duas cartas. De uma forma nenhuma. Você não vai conhecer uma pessoa assim. Você não vai saber o que ela conhece. Deus conhece o interior. Você vê? O exterior. Beleza. O exterior. Deus conhece o interior da pessoa. Isso não é nossa cabeça. De querer conhecer o interior da pessoa. Só Deus. Deus que tem essa capacidade de conhecer a pessoa. Eu tenho quase isso. 1 Coríntios 7.32. Quero até ler. Isso aqui é o que eu acho que eu quero ler. Se quiser me acompanhar. 1 Coríntios 7.32. Que dizia assim. Quem quiser que eu que estivesse sem cuidado. Ó. Mas não. O solteiro que cuidem das coisas do Senhor. E há como agradar o Senhor. Entendeu, irmãos? Entendeu. Nós somos solteiros. Vamos para agradar a Deus. Caso nós agradar a Deus. Ele vai se agradar a nós. E vai entregar uma pessoa que nós desejamos. Caso para mim, Deus fala. Primeiramente, buscar o reino de Deus em todas as alunas. Outras coisas serão necessárias. Nós buscamos primeiro a Deus. Toda essa vida vai acrescentar. Nós vamos falar. Deus está falando de nós não estudar. Já naquela tarde. Não, não. Isso vai ser uma coisa circular. Nós temos que trabalhar. Nós temos que buscar um curso superior. Isso até é bom para professora nossa obra. Professora não é um jeito de falar. Mas de buscar a presença de Deus. Mas vamos buscar primeiramente agradar a Deus. Nós somos solteiros. A gente se encontra com as coisas de Deus. Orar, a gente voar. Que Deus vai nos preparar o reino. Então, irmãos. Como falam. Por muitas tripulações. Não importa entrar no reino de Deus. Esse mundo é difícil. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Está vendo. Quem assiste de orar. Quem acompanha. Algumas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo. Muitas sagradas. As guerras. As crises. Então, vamos levar a nossa vida. Se for a uma brincadeira. Vamos levar a nossa vida. Como se tudo acontecesse hoje. Vamos pensar que Deus pode voltar. Daqui meia hora. Dois minutos. Ele já pode ter voltado. Vamos cuidar da nossa salvação. Que nos importa. Então, jovem. Eu não sou um dos maiores pregatórios. Mas era isso que eu queria deixar para o seu irmão. Não sei se era isso. Vai, Deus. Mas tem nem 15 minutos direito. Faz tempo de tempo. Tem onde preparar. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Mas foi isso que Deus se colocou no meu coração. Para falar para os jovens. Joga. Você tem uma situação. Faz dificulação. Mas tem uma circulação. Faz de cabeça. Problemas. Tem muitas horas que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas não é. É que nós estamos. Quanto mais nós nos colocamos na presença dele. Quanto mais nós estamos na presença dele. Não é a circulação dele. O inimigo se enfurece. Ele fala. Não. Eu não quero que ele fique na presença. Ele sabe. Ele sabe o que é o nosso potencial. Ele sabe o que nós podemos fazer. Com o Deus na nossa vida. Então, não vamos se distanciar da presença dele. Não. Vamos continuar firme. É isso que eu queria deixar nos jovens. Amém. Amém. Amém.